Olha para este filme! Olha para este filme! Olha para este filme! Olha para este filme! Olha o outro lá no fundo! Eia cu caralho! Olha para este filme! Olha para este! Olha para este filme! Olha para este filme! Olha para este filme! Olha para este filme! Filmado em primeira mão! Eia cu caralho! Eia cu caralho! Ai que filme terror que aqui veio! Foda-se! Foi uma caminheta pá! O caminheta foda-se toda! Eia cu caralho! Eia cu caralho! E como um caralho?